Pois bem, um tema que eu estudei muito, muito mesmo, cheguei a escrever um livro sobre o assunto, Chemtrail, a teoria das trilhas químicas. Durante uns três a quatro anos, eu fui um defensor da teoria das trilhas químicas, que diz que governos ocultos estão utilizando aviões pelo mundo inteiro, aviões clandestinos, para pulverizar elementos como bário, alumínio, com o intuito de geoengenharia, controle climático, geoengenharia e genocídio da população. Bom, eu fui um crente, um defensor da teoria durante muitos anos, mas depois de muito investigar, eu descobri que é apenas uma fantasia oriunda do caos de informação na internet. Então, eu vou aqui analisar um vídeo onde o Daniel Mastral fala sobre o assunto das trilhas químicas, do Harp, e eu vou ir rebatendo as afirmações dele. Vamos falar sobre rastros químicos. Rastros químicos são diferentes de ondas de condensação, de rastros de condensação. Então, quando o avião está em alta altitude, o ar da turbina está quente, vai condensar e forma aquelas trilhas de condensação. Ah, já vi isso. Isso é o normal. Agora, acontece que tem os rastros químicos, é uma substância química que ninguém sabe o que é. Inclusive, tem fotos, vocês podem procurar na internet aí, tem fotos de dentro da aeronave, tem aeronave... As fotos de dentro da aeronave, um dos capítulos do meu livro, Onde, né, propagou-se na internet fotos internas, da área, da parte interna dos aviões, Onde, em vez de poltronas, né, assentos para as pessoas, tem uma série de bombonas, cilindros e uma parafernália de equipamentos tecnológicos. No caso, essas fotos da parte interna dos aviões, são claramente o que nós conhecemos como teste de balanceamento de aeronaves protótipo. Ou seja, quando você está construindo uma aeronave, existe a necessidade de fazer o controle de balanceamento. Então, tem esses cilindros conectados entre si e dentro deles tem água para fazer a simulação de passageiros, né. Então, é bem conhecido isso no ramo da aeronáutica, teste de balanceamento para simular movimentação dos passageiros. Uma coisa curiosa, você nunca vai encontrar um piloto falando sobre isso, dizendo o que ele está pulverizando, né. E tem muita gente, tem gente que abastece. Por que que os pilotos não falam sobre o assunto? Porque não existe o assunto. Os próprios pilotos desconhecem a existência de uma teoria de pulverização de químicos e genocídio. Os próprios pilotos não fazem noção dessas teorias de internet. Então, eles não falam porque não tem o que falar. Esse avião que coloca o produto químico, tem pessoas que no controle de voo, né. Ninguém fala nada. Aí você vai pensar, poxa, então eles estão ganhando muito bem. Não é o dinheiro, é o medo. Porque se eles falarem, a família deles vai morrer. Eles acabam com a família. Então, isso... Ninguém vai acabar com família de ninguém, tá. Ah, isso aí é pura conspiração. ...mantém o sigilo. E eles estão pulverizando, né, óxido de alumínio e também óxido... É... É... Cloreto de bário. Óxido de alumínio e cloreto de bário. Especialmente o óxido de alumínio. O óxido de alumínio faz com que essas ondas... Em um dos capítulos do meu livro, eu falo sobre Francis Mangle e Dane Wingington. Foram os dois indivíduos responsáveis pelos tais testes de solo e de água. Onde eles encontraram níveis altos de bário e alumínio. Mas que já deixei totalmente desmistificado no capítulo. Que foi uma questão de má interpretação por esses dois indivíduos acerca dos resultados dos testes. Os níveis que apareceram nos testes são níveis normais para o solo e para a água. De bário e alumínio. Não tinha nada de extraordinário. O caso do Harp. É mais um clichê das teorias de conspiração da geoengenharia. O Harp já foi desativado. É um projeto dos anos 90. Projeto arcaico. Nem existe mais. Ele já foi desativado por falta de verba. Mas o pessoal continua atribuindo a ele. Questão de mudanças climáticas. Terremotos. Tsunamis. Tempestades. Tempestades. Furacões. Atribuem tudo ao Harp. O Harp, na verdade, quando estava em funcionamento. Ele tem uma ação local. Acima dele. No céu. As antenas. Elas propagam ondas de rádio. Somente acima do equipamento. Do equipamento. E elas atuam na área da ionosfera. Ou seja. Após a estratosfera. É uma região muito alta. Região da ionosfera. Ou seja. Não existe como o Harp. ter alguma ação sobre fenômenos que acontecem na troposfera. Que é onde acontecem tempestades e interpéries do tempo. Na primeira camada da atmosfera. Conhecida como troposfera. Ele não tem ação sobre essa área. E ele não tem ação sobre o mundo inteiro. Ele tem uma ação localizada apenas em cima das antenas. Então, quando você dispara essas ondas na nossa atmosfera. Vai bater na ionosfera. Como ela está carregada do óxido de alumínio. Vai facilitar a refração de volta para a Terra. E ele vem em uma frequência muito similar ao nosso cérebro. Então, ele pode alterar frequências de pensamento. Frequências de pensamento. Ele pode fazer você se tornar uma pessoa irritada. Pode treinar sobre uma pessoa obsessiva. Meu Deus. Isso aí é um total estapafúrdio. O que ele está falando. Imagina que o Harp vai ter alguma ação sobre a mente das pessoas. Isso mesmo é uma fantasia propagada na internet aos montes. Tem nada a ver. Não existe nenhuma relação de um projeto no Alasca. Que tem ação local sobre a ionosfera. Vai ter alguma relação com o pensamento das pessoas. Deixando uma pessoa brava. Uma pessoa brava obsessiva. Meu Deus. Não faz o menor sentido. Fazer com que você fique melancólico. Que você fique com um sentimento de angústia. Sentimento de perseguição em cima de você. E isso tem causado um desdobramento muito tangível no nosso meio. Onde as pessoas parecem que falam a mesma língua, mas não se entendem. Fica aqui como exemplo. A eleição. Uma última eleição aí. Quem é Lula. Quem era Haddad. Era o Haddad e o Bolsonaro. Pô, teve famílias. Famílias que brigaram e não se olharam mais na cara. Amigos. Amigos, colegas de trabalho. Quer dizer, olha o estrago que isso faz. Porque está deixando as pessoas mais irritadas. Imagina que o ARP, projeto no Alasca, de experimentos na ionosfera, vá ter alguma relação com disputas políticas entre Bolsonaro e Lula. Olha só a correlação que ele faz entre dois assuntos que não tem nada a ver. E mais à frente, existe um projeto para calibrar essas ondas e implantar pensamentos nas pessoas. Tipo, obedeça esse homem, faça o que ele diz, ele é o Messias. Então, eu já recebi relatos dos meus seguidores e pessoas que falam, poxa, eu não estou pensando em nada. Estou vendo um filme água com açúcar aqui. De repente, me vem um pensamento assim, de por que você não mata o seu vizinho? Caramba. Aí eu falo, pô, do nada, Daniel, está vindo coisa assim. De repente, você olha para um colega seu e fala, poxa, eu não gosto dessa pessoa. Você sempre se deu bem com ela. E parece que você só precisa de um pretexto, de uma centelha, de um gatilho mínimo para você extravasar toda aquela raiva, aquela ira. E a violência vai aumentando. Não vou nem comentar isso, que você, de repente, do nada, resolve, vou matar o meu amigo. Isso daí, por causa de uma influência do ARP lá no Alasca. Meu Deus, eu não vou nem comentar. Influenciar o clima também. O clima? Também influencia o clima. O que as ondas RARP? As ondas RARP, sim. Elas podem aumentar, se calibrar de uma maneira certa, aumentou a quantidade de furacões, aumentou queimadas. Tivemos uma queimada na Austrália de proporções bíblicas, que nunca teve. Então, furacão, tsunami tem acontecido mais, terremotos tem acontecido mais. Vulcão. Meu Deus, é aquilo que eu tinha falado. Atribuem qualquer interpere climático, qualquer fenômeno, vulcões, tsunamis, queimadas, furacões. Atribuem isso tudo ao ARP. Não faz o menor sentido. Não existe nenhuma comprovação acerca disso. O que existe é só alegações levianas na internet. E o Daniel Mastral está reproduzindo um folclore já instalado na internet. Interferindo o clima também, dependendo da calibragem das ondas e da proximidade que essas ondas estão dessas torres, dessas torres principais. Ele encerra o assunto por aí. E eu não tenho mais muito o que comentar. Procurem na internet o livro Ken Trail, A Teoria das Trilhas Químicas. Vocês podem adquirir esse livro e aí vocês vão ter todas as informações acerca deste suposto projeto de geoengenharia e genocídio da humanidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.